Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meninas? É, bem aqui, como vocês já viram aí no tema, né, do vídeo. É, eu sei que tem chegado alguém ali. Então, vamos nos mudar novamente, gente. É o que vocês vão falar. A Mica acordou agora, tá? Você quer dar assim, abusadinha, com essa carinha de som, tudo isso é tipo a janela que é pra gente ficar claro pra vocês. Então, meninas, ó, é, dizer, nossa, minha mãe, é que aí é tão bom, você tá gostando tanto, é, bem, é clara a casa, né, e tal. Então, meninas, é isso tudo, aqui é bom demais, aqui é muito legal, assim, só tá difícil pra mim, por conta da escola de Ávila, que tá muito longe, é, pra levar, pra buscar, pra ir não resolver alguma coisa na rua, é, é, mas isso, sabe? É, se lembram, né, daquela primeira rua, quando eu comecei os vlogs, comecei o canal, na casinha lá? Então, não é bem naquela casa, tá? Porque aquela bebida tá alugada já, a mulher já ajeitou, já alugou. Mas na mesma rua, é, desocupou uma casa, e é conhecido da gente, né, então a Mica já falou com o rapaz da casa, tanto, se tinha já alguém, né, interessado, falou que não, que nem coloca a placa, a Mica fez, então, a gente quer, a gente quer vir pra casa, porque a gente gosta muito dessa rua, e, é naquela rua, é naquela rua, ali, onde eu morava, bem pequeno, meu sogro, mais perto da minha mãe, perto da escola de Ávila, perto do centro, perto de tudo, gente, então, vai facilitar muito pra mim, muito mesmo, e, assim, vamos pra um lugar que seja mais acessível, seja melhor pra gente, que facilite a nossa vida, né, porque vocês sabem a correria do dia a dia, como é, então, já que nós não temos casa própria ainda, nós vamos ter em nome de Jesus, eu já coloquei nas mãos de Deus, né, e todos os dias eu tô lá incomodando ele, pedindo a ele, Senhor, lembre de mim, lembre de mim, não vamos sugerir, né, gente, que dá pra ele ficar chato, né, mas, depois eu tenho nas mãos de Deus, estou confiando nele, creio que a gente vai conseguir a nossa casa, enfim, quando a gente não consegue a nossa casa, vamos sim se mudar pra um lugar onde fique mais acessível pra gente, fique melhor, mais perto de tudo, né, então, é, meu sonho vai viajar, a minha sonha vai precisar, a gente fica lá mais perto dela, e lá, então, já foi tudo preparado, né, que a gente foi tudo preparado por Deus, porque o rapaz saiu, mesmo no tempo que o meu sogro ia viajar, então, é isso, menino, eu vim aqui avisar pra vocês, porque eu acho que eu vou fazer um tour lá na casa, vai ter passinho lá na casa, então, eu vou colocar tudo aqui pra vocês no canal, tá bom? Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado aí da notícia, agora a bagunça vai ficar pra mim arrumar, tô com uma espinha, mesmo no tanto da boca, e é isso, gente, é isso, eu vou lá trocar a Mica, eu já tomei banho, já troquei de roupa, vou trocar a Mica pra ir buscar a água na escola, e de lá, a gente já fica e vai lá na casa, se a gente for, eu gravo pra vocês, faço um tour na casa vazia, tá? Depois de faxinado, pela primeira vez, eu mostro pra vocês também, tá bom? Mica quer descer, Então, é isso, meninas, eu vim avisar vocês, né, porque como vai ser outra casa, vai ser tudo diferente, o jeito é diferente, então vocês vão ficar se perguntando, onde é que esse mundo tá morando? Que casa é essa? Então, tenho que vir aqui, né, falar pra vocês isso, tá bom? Deixar vocês cientes disso. Um beijão, meninas, Fiquem giras com Deus, eu tô cansada, tá fazendo umas lembrancinhas ali, ó, sim, meninas, ó, esse vídeo, né, como já tá quase no final do mês, né, bem dizendo, tá no final do mês, mas tá quase, tá perto. Então, muitas meninas me pediram vídeos de, pra fazer as caixinhas, assim que começou o VEDA, eu vou fazer, vou colocar aqui no canal, tá? Não fiz antes, porque já tinha vídeos programados, e pra ficar, tirar a data, colocar outro, vai ficar muito desorganizado. Então, mas vai sair vídeo de, é, fazendo as caixinhas, de eu passo a passo das caixinhas, como é que eu faço, tá bom? Mostrando pra vocês o editor que eu uso, mostrando tudo. Porque a gente sabe como tá, né, hoje em dia, e tem muitas pessoas que querem fazer essas próprias coisas, com certeza. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Beijos lindos, e até amanhã. Tchau!